Vamos fazer mais um giro de análises, Cristiano Beraldo trazendo suas impressões e reflexões sobre esse pleito na Argentina. A gente pôde perceber na entrada do nosso repórter há pouco, o Daniel Leão, na Avenida Paulista, no consulado da Argentina, vários argentinos e que moram há muitos anos, um falou, ai, tô há 12 anos aqui no Brasil, outro, eu tô há 20 anos. Mas não adianta, né? A conexão é eterna, estão preocupados com a situação, porque muitos parentes ainda moram por lá. Eu achei curioso, Beraldo, porque ninguém disse, ah, eu vou votar em Sérgio Massa, eu gostaria da continuidade desse governo. Todos falaram em mudança. Alguns entendem que a melhor saída ou alternativa é a Patrícia Buric, e outros entendem que é necessário virar a chave e apostam em Javier Milley. Muitos apontam, os especialistas apontam para a possibilidade de um segundo turno entre Milley e Sérgio Massa. Mas acredita que poderia ter uma surpresa aí, Patrícia Buric e Javier Milley, num segundo turno? Que surpresa! Pois é, Caneto. Veja, pelo visto, nem a Cristina Kirchner, nem o Alberto Fernandes estão ali firmes com massa. Ao que parece, nesse momento tão crítico da eleição, que é o dia da votação, você não receber esses sinais de apoio do presidente, da vice-presidente e tal, isso é muito importante. Parece que houve ali uma briga entre eles. E isso abre muito espaço para que esse segundo turno seja realmente um segundo turno de direita, o que vai ser um livramento para a Argentina. Acho que está mais do que claro que a esquerda fez um péssimo trabalho na Argentina. Isso fica muito evidente. Esse problema inflacionário é enorme. Apesar da ajuda que o próprio governo brasileiro tentou dar através daquele banco de fomento da América Latina, mandou um bilhão de reais para o FMI poder liberar mais dinheiro para a Argentina, isso tudo, pelo visto, não deu em nada. Porque quando você não tem um projeto, quando você não tem uma proposta de longo prazo para resolver os problemas tão graves que um país como a Argentina tem, não adianta, você só joga dinheiro fora. E quando eu observo esse potencial segundo turno entre Burit e Milley, me parece que Milley leva vantagem porque ele hoje é o candidato do espetáculo. Ele realmente está entregando aquilo que os argentinos alimentam nos seus corações. Quando você vive numa sociedade que você tem problema na educação, problema na economia, que você sente todos os dias, quando você vai ao mercado de uma semana para outra, de um dia para o outro e o preço das coisas aumenta de forma regular, você fica desesperado. Seu salário não acompanha esse aumento de custo de vida. E isso causa um impacto muito claro e objetivo nos lares argentinos. É o pai, a mãe e a família que não podem dar aos seus filhos aquilo que estavam acostumados a dar. Tem que abrir mão de uma série de coisas. Quer dizer, você vai vivendo no limite. E esta situação limite, ela exige que alguém se apresente com essa vontade de transformar a Argentina. E isso é o que Milley está propondo. Aí, de novo, é execuível? É possível você implementar toda essa agenda que Milley está propondo de forma efetiva e bem sucedida? Eu acho que vai ser muito difícil. Mas também a gente precisa avaliar, com o passar do tempo, caso ele venha a vencer as eleições, o que era discurso de campanha e o que será efetivamente implementado para que a Argentina resolva os seus problemas de forma duradoura. Não adianta você ter, num país tão importante, que já foi uma das principais economias do mundo, um voo de galinha. Porque isso é o histórico que nós temos aqui no Brasil, né? Quantos voos de galinha a gente viu o Brasil dar nos últimos 20 anos? E não é uma semelhança casual o fato da Argentina estar indo para o buraco numa velocidade acelerada, administrada pela esquerda? E aqui no Brasil a gente tem o mesmo cenário, né? Esses voos de galinha que a gente deu, cada vez a gente voa pouco, tem uma leve sensação de melhora e depois o buraco que a gente se enfia é ainda mais profundo e mais difícil de sair. Tanto é que a gente hoje no Brasil está estagnado. E a gente caminha mais uma vez para 2026. Aliás, se a gente olhar o noticiário, todo dia tem notícia sobre 2026, apesar de estarmos há três anos das próximas eleições presidenciais. Mas isso é fruto dessa insatisfação. Isso é fruto da estagnação que a gente vive. Por isso eu reforço, essa eleição da Argentina, ela é muito importante porque ela serve de exemplo não só para o Brasil, mas também para outros países na América Latina que estão em situação difícil a partir de uma gestão de esquerda. Sem dúvida alguma, a gente segue nessa cobertura especial trazendo muitas análises e reflexões sobre as eleições na Argentina. Vamos retomar a nossa entrevista com o Paulo, que é especialista em marketing político, trazendo também suas percepções sobre esse pleito no país vizinho. Agora, eu achei muito curioso, viu Paulo? Paulo, porque aparentemente nós observamos uma falta de unidade no grupo peronista, porque geralmente, como se faz? Todo aquele grupo, os principais nomes daquela coalizão, daquela chapa, eles costumam votar juntos, fazem aquelas poses, aquelas fotos, demonstrando força e apoio para aquele candidato. Não observamos isso. Pode ser uma sinalização de falta de unidade no grupo peronista, pode ter consequências essa não demonstração de apoio para o candidato Sérgio Massa, e também queria escutar sua percepção sobre aquilo que foi dito pelos argentinos, entrevistados pelo nosso repórter no consulado da Argentina, muitos manifestando apoio a Javier Milley e a Patrícia Burich, de um universo de oito ou nove pessoas, ninguém mencionou o nome de Sérgio Massa, todos falando em mudança. Então, eu sinto que é muito mais uma tentativa de se afastarem do pleito do que de não declararem apoio ao Massa, porque a situação econômica da Argentina é uma situação muito ruim hoje, e a questão da dolarização, por exemplo, ela só não acontece legalmente, mas paralelamente, por exemplo, eu estive em dezembro lá e os restaurantes, lojas, bares de Buenos Aires, que foi onde eu estive, eles já preferem receber em dólar, quer dizer, se pagar em dólar é mais barato do que se você pagar em peso, porque eles estão guardando o dólar, eles estão fazendo as próprias reservas em dólar dentro de casa, porque eles sabem que a situação da moeda da Argentina é muito instável e que é muito melhor guardar dólar, que dá muito mais segurança para eles do que guardar em peso, inclusive real, o real também, se você pagasse em real na Argentina, você pagava mais barato do que se você pagasse em pesos. Então, essa dolarização, acho que ela já, de maneira informal, já vem acontecendo. No âmbito geral, eu acredito que eles não declararam apoio ao Massa, e inclusive também é uma das justificativas, acredito eu, para essa mudança de discurso um pouco mais liberal do Massa, o Massa está tentando fazer um discurso mais liberal também para não abraçar essa situação econômica da Argentina atual. Então, quanto mais esse governo estiver afastado do pleito eleitoral, menos eles atrapalham, porque eu acho que hoje uma declaração de apoio da Cristina ou do Alberto é mais atrapalhado que ajudar. Então, eu sinto que é uma estratégia eleitoral, até eles não declararem apoio ao Massa. O que permite que o Massa também mude um pouco o discurso e não abrace tanto esse discurso estatal, peronista, que todos os candidatos vêm abraçando, de maneira geral, até aqui. Então, eu acredito que é mais uma tentativa de se afastar. Com relação a Buriti e Milley para o segundo turno, eu acredito, continuo acreditando que é muito difícil que isso aconteça. A gente viu isso acontecer em 2018, por exemplo, com o Alckmin tendo 5% dos votos. O Alckmin, que era considerado um candidato de direita, acabou se desidratando tanto, perdendo praticamente todos os seus votos para o Bolsonaro. E eu acredito que isso possa até acontecer na Argentina, de uma maneira um pouco mais difícil, mas não vai ser tanto assim, que a Buriti vai se desidratar, mas eu acredito que ela vai se desidratar até esse final sim, que os eleitores dela vão acabar votando no Milley, porque vão enxergar nele uma chance maior de vencer a eleição. Então, eu acredito que vai acabar indo Massa e Milley para o segundo turno. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar, inclusive, viu, Paulo? Vou querer que você comente uma declaração do deputado federal Marcel Van Raten, que também acompanha as eleições na Argentina. Vamos acompanhar. Olá, amigos da Jovem Pan do Brasil. Aqui, deputado federal Marcel Van Raten, acompanhando as eleições argentinas como observador internacional, convidado pelo Libertad Avança, do candidato Javier Milley. Nós estamos aqui na Universidade Tecnológica Nacional, Campos de Buenos Aires, onde Javier Milley em seguida chega para votar. Há um corredor sendo feito para que ele passe. E passando por esse corredor, passando por esse corredor, uma mesa que está preparada exclusivamente para ele e com imprensa dos dois lados. Vocês podem ver que tem também segurança, né? muitas pessoas acompanhando e, óbvio, muitos eleitores também, porque este é um local de votação aqui na cidade de Buenos Aires, com muitas urnas. Estive também conversando com alguns mesários para entender melhor o processo eleitoral e, em seguida, Javier Milley, candidato a presidente pelo Libertad Avança, chega aqui para também exercer o seu direito de voto. Está aí as falas de Marcel Van Raten. Ele fez esse vídeo, é observador internacional, foi convidado pela chapa, coligação, de Javier Milley, compartilhando um pouco desse... dos detalhes, né? Esse dia a dia do pleito eleitoral na Argentina. Cristiano Beraldo chamou a atenção algo em relação ao modo que os argentinos se organizam para as eleições, muito similar, muito parecido, no que a gente observa no Brasil. Naturalmente, há diferenças substanciais em relação à regra e também eles adotam um outro tipo de urna, né? Cédula impressa, né? O nosso é o voto eletrônico. Sem dúvida. Eu até estou curioso, o que o Segre falou mais cedo que ia conseguir mostrar para a audiência da Jovem Pan o modelo de cédula, né? Para ver, são duas votações separadas. Pelo que eu entendi, é uma votação unificada, bastante interessante, um modelo que é adequado para um país do tamanho da Argentina, talvez para um país do tamanho do Brasil, com tantos municípios. Eu, pessoalmente, acho que a ideia de unificar todas as eleições não é adequada para o Brasil, porque você imagina nas eleições que a gente tem, por exemplo, do ano passado, para presidente, a discussão sobre o voto presidencial era, sim, permanente de área, todo mundo tinha uma opinião a dar. Mas quando você ia falar de senador, quando você ia falar em alguns lugares até de governadores que foram eleitos e que, enfim, não tinham tanta expressão assim, foram eleitos ou perderam a eleição porque estavam vinculados a um candidato a presidente ou a outro ou não estavam vinculados a nenhum e com isso perderam chance de eleição. Mas aí você vai para os deputados. Pouca gente também, se você comparar o universo dos eleitores brasileiros, lembra em quem votou no ano passado. Deputado estadual, então, é difícil alguém que realmente se lembre com convicção e mantém algum tipo de cobrança ao trabalho executado. Se você juntar isso ainda, candidatos a prefeito, candidatos a vereador, então fica o universo sem fim de candidatos e a população brasileira que muitas vezes tem dificuldade para entender a diferença entre o que faz um vereador e o que faz um senador vai ter realmente uma dificuldade na sua escolha. E a gente precisa lembrar que foi tomada uma decisão de tirar das escolas matérias como educação moral e círca que eu tive para você minimamente entender como é que as coisas funcionam. Então, é esse processo que cada lugar tem, cada país tem, de se ajustar à realidade do seu povo, à dinâmica que a democracia toma conforme o contexto histórico. Agora, Caniato, eu queria aproveitar para também trazer uma informação que essa semana passada os Estados Unidos liberou a exportação de derivados de petróleo para a Venezuela. E é interessante que isso foi feito a Venezuela numa situação também econômica muito difícil. Eles demandam uma série de produtos até para conseguirem fazer a produção de gasolina, para melhorar a qualidade do petróleo que eles exploram porque eles não conseguem já há muito tempo investir na sua galinha dos ovos de ouro que é o petróleo. Então, a produção de petróleo está perdendo muita qualidade ali na Venezuela. Então, fizeram um acordo com os Estados Unidos para que os Estados Unidos voltassem a liberar exportação de alguns produtos vindo de refinarias norte-americanas para a Venezuela. E o que é interessante é que um dos compromissos que a Venezuela teve que assumir é de eleições. Então, os Estados Unidos vão estar acompanhando se a Venezuela irá ou não trabalhar no sentido de ter uma eleição. Não é essa eleição picareta que a gente viu tanto Hugo Chávez quanto Maduro serem eleitos e reeleitos ali toda vez. Mas sim uma eleição com algum resquício de liberdade para que a população escolha o seu presidente. Então, é interessante também a gente acompanhar o que vai acontecer por lá. Agora vamos retomar o contato com o Paulo Ricardo Bonfim especialista em marketing político com a gente aqui nessa cobertura especial na Jovem Pan News. Paulo, trouxemos o vídeo do Marcelo Van Raten ele que é deputado federal aqui em São Paulo foi para lá como observador internacional gravou alguns vídeos inclusive trazendo um pouco desses bastidores da votação na Argentina. Existem algumas diferenças importantes substanciais entre o sistema eleitoral brasileiro e da Argentina mas nesse seu destaque final a gente vai encerrar a participação por aqui quais elementos o senhor gostaria de compartilhar com a gente que são importantes de serem observados quando olhamos para esse primeiro turno na Argentina? A percepção que eu tenho Daniel e a todos os convidados é que existe uma estratégia de mobilização do eleitor muito forte aí na Argentina assim como foi em 2018 aqui no Brasil e essa percepção é a que me faz ter mais convicção de que o Milley será o grande vencedor dessas eleições porque são pouquíssimos os candidatos no mundo que tem um poder de mobilização como o Milley tem como o Bolsonaro tem eles conseguem arrastar multidões para onde eles vão isso é algo novo na política de maneira geral por exemplo um candidato como o Milley que em cada cidade que ele vai você tem uma multidão esperando ele hoje para ir votar uma multidão esperando ele na porta qualquer visita que faz é uma multidão eles tem um potencial de mobilização extremamente elevado o que faz eles conseguirem ter um grande favoritismo pelo menos a vista parece ser uma campanha muito grande esse potencial de mobilização foi visto com o Bolsonaro aqui e também está sendo visto lá na Argentina o que nós temos que esperar é para ver quem vai ser esse candidato que vai contra o Milley no segundo turno se a eleição tiver segundo turno claro e se for o massa eu considero a eleição do Milley muito bem encaminhada Paulo Ricardo Ricardo Bonfim especialista em marketing político a quem eu agradeço demais pela participação um grande abraço até uma próxima a gente segue aqui trazendo as últimas informações sobre as eleições na Argentina